Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri e seja bem-vindo ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. E hoje eu vim aqui na famosa montanha de Totiga, aqui se chama Ohira, que é uma montanha muito linda e agora está na época dessas flores aqui e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, vamos andar até lá em cima! Me fala se não é linda! Olha só, esse quadrilho aqui da cachoeira. Que lindo! Aqui é o começo da montanha, quem tem coragem, aqui tem milho escada até o Jinja lá em cima. Hoje não é foi de carro até lá em cima lá, então nós estacionamos carro aqui. E vamos subir andando, um pouquinho. Nossa, muito bonita! Então, é assim tão frisquinho! Ai, que lindo! Caminhar assim! Senta com mim! Vem, bebê! Você tá bom? Eu tô indo! Eu tô indo com você! Vamos, vamos pela escada! Vai, papai! Vai, pela escada! Vamos, eita! Vamos de dieta, vamos caminhar! Vamos! Ai, que bonito! Ai, eu gosto de andar assim na montanha e escutar o barulho da cachoeira, ver assim as flores. Muito linda, muito linda! Por isso, eu tenho que tomar cuidado porque tá liso! Tá liso aqui, isso aqui choveu! Tá com mim! Pra direita, pra direita! Que linda! Ai, que bonito esse nome de... É aqui na Autônia do México, muito linda! Vamos subir! Que lindo! Que lindo! Aqui começa a ser a adição exata, bem bonita! Ai, aqui tem mil escadas, pelo nome de gente, olha lá! Tá começando aqui! Nossa, muito bonita! Vamos subir mil escadas hoje? Sim! Vamos? 600 metros! 600 metros? 600 metros! Vamos lá, amor! Vamos lá, né? Chega até lá no Dindia lá! Aí depois você desce e eu espero você lá, tá? Vem em cima lá e você vem buscar o carro! Que lindo! Ai, você tá linda! Nossa, essa olhada aqui também é bem bonita! Olha só que lindo! Olha só que lindo! Uau! Louco! Que bonito! Nossa, que bonito! Aqui é quatro coisas que eu olho! É! Bonito, né? Que lindo! Que lindo! Esse... Esse... Esse som assim da água que é muito bom, né? Ai, que bonito! Tá muito bonito! Quantos metros nós já andamos? Nós já andamos 600? Ai, Edson! Corre, Edson! Corre, Edson! Ai! Com a calor! Ainda com máscara! Uh! Tá lisa! Ai, olha só que lindo! Ai, gostoso! Tá bem fresquinho aqui na montanha! Mas, né? Tá um calor! Tá quente! Tá quente! Ah, mas não tá fresquinho assim, ó! Eu tô meio gelada! É porque tá com máscara! Tá com máscara aí embaixo o óculos, você fica tudo babado dentro! Nós já andamos já quantas escadas? Sem? Será? Ainda tem chão, hein? Faltam mais 400 metros! Então vamos, Gatia! Então, se nós andamos 200! 200! Quem não sabe, é que se você lavar o seu dinheiro, ele multiplica! Né, Gatia? Então, vamos lá! Amor, cuidado da cabeça! Cuidado da cabeça! Cuidado do barro! Tá bem fresquinho aqui! Ui! Tinha que vir de bota aqui! Então, vou colocar os lenchinhos aqui, pra mais lavar! Eu vou ter um boi... Ah, abre o meu... Hum! Quem vinha aqui, eu rir aqui, aí tenta achar essa plaquinha, aí lá dentro lá tem um riozinho, que você coloca o dinheiro na peneirinha, e coloca assim com o bodinho e lava o dinheiro. Aí, assim, aumenta o dinheiro, aí o homem falou assim que é bom lavar a moeda de 5 yen e de 50 yen, porque tem buraquinho. Aí, você coloca a marra assim no barbantinho e guarda na carteira que dá sorte. Ah, esse amigo que tá vindo aí, ele que ensinou a gente. E ele deu um dinheiro pra nós. Ele deu uma moeda assim de mais de 100 anos que tem essa moeda. Ele explicou pra gente aqui que dá sorte o dinheiro. Então, quem vinha aqui, ó, entra aqui nessa entradinha, vai ficar rico. Né? Pra nunca, assim, faltar dinheiro na vida. Né? Então, é uma dica. Vamos descer. Nossa, tá molhado, né? Que lindo. Que bonito. Vai, Rami. Corre! Vai, rápido! Todo mundo pensa na mesma hora vim na montanha caminhar. Aí, o estacionamento fica cheio. Aí, ninguém fará o carro lá. Lá atrás, lá. E subir andando. Você gosta de ir na montanha? Gosto. Gosto, o gosto dele. Gosto de ir? Hum? Gosto de ir? Com você, eu vou ir em qualquer lugar. Louca. Vai, né, tchau. Vai, né, tchau. Vai, né, tchau. A mãe louca aqui gosta de fazer caminhada. Então, traz da família inteira. Traz da família inteira pra andar aqui na montanha. Aí, Ninha, corre! Corre, Ninha. E aí, já tá bem florido. Bem bonito. Todo um negócio de vir aqui na montanha. Pra andar aqui. É muito gostoso. Nossa. Eu gosto assim da natureza. É bem gostoso. É tudo verdinho. Né, amor? É. 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 É tudo verdinho, né? Você gosta de andar também? Sim. Você gosta de andar na montanha junto comigo? Olha. Eu gosto da companhia. Louca. É, tá que a gente já correu, já. Olha, que lindo. Segura. Que bonito. Não é, meu bebê? Que bonito. Segura, hein? Cora. Vai, Adami. É medrosa ela. Olha só que bonito. É, né, já tá vendo? Vem cá. É medrosa. Olha só que lindo. Que lindo. Nossa, muito bonita. Babushi. Linda. Nossa, minha flor. A minha cor preferida é essa sim. Essa cor de rosinha. Nossa, que lindo. Vamos ver se hoje tá. É, as lojinhas abertas. Dá pra comprar sorvete, assim, essas coisas. Yeah. Nossa, muito linda. Ai, que lindo. Essa é que é bonita. Nossa, tela lá embaixo tem, ó. Tela lá embaixo. Nossa, muito linda. Ai, vamos subir mais pra cima. Vamos subir. Mais pra cima não, né. Vamos subir. Que lá também deve estar muito bonitas as flores. Então, vamos lá. Que lindo. Nossa, esse cor de rosinha aqui é muito lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Ah, ele também tem um caminho ali, ó. Vamos lá, passear lá. Diferente, ó. Mas aqui o cachinho dele é mais caído. Olha só que lindo. Que lindo. Vamos lá procurar. Ah, tem um roxinho também, ó. Que bonito. Vamos por aqui primeiro. Então vamos. Vamos lá. Ah, olha só que lindo. Uau. Que lindo. Olha só que roxo. Oto. Oto? Oto. 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 Parece um coração, amor. Ah, não parece um coração. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Tá, aqui assim, um pouquinho só, né, aqui, né. O que eu tô quer dizer, né. Olha só que lindo esse aqui. Esse aqui é diferente, ó. Tem um bordadinho assim. Esse aqui é bem bonito, é diferente, ó. Esse aqui não tem branquinho nas bordas. Esse aqui tem um branquinho. Ah, que lindo. Essa outra aqui também é diferente. Olha só. Que pequenininha essa flor. Que lindo. Ah, essa caixinha. Que bonito. Foi aqui? Não foi aqui. Aqui em cima? Tá comi. E se não é ficar perdido aqui na selva, amor? Tá de jovem? Se a gente estiver perdido com você, não tem problema. Louco. Louco, louco. Mas você tem medo de bicho, sabia? Sim. Você tem medo de bicho, sabia? Eu? Não. É, você? Não precisa contar pra todo mundo também, né. Ih, agora já todo mundo já sabe, já que você tem medo de bicho. Ai, gostosa. O ar tá tão fresquinho aqui. Ai, que lindo. Olha só. Que lindo. Ai, que bonito. Esse rostinho aqui é bem bonito, né? Uau. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Que bonito. Olha que tá. Tá branquinho ainda. Ai, que lindo. Tem uma cor de rosa. Olha só. Que bonito. Tá molhadinho. Choveu bastante? Aí, parou de chover? Ai, nós falamos aí, então. Vamos vir aqui. Andar na montanha. Traz a família inteira. Uau. Nossa, que lindo. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ô, coisa vovó da tia. Ô, coisa vovó da tia. Tá dormindo bem gostoso, né? Acorda. Vamos bagunçar com a tia, vamos? Acorda. Que bonitinho. Olha só que lindo. Uau, que lindo. Ai, eu gosto de vir em cima, no lugar assim. Bastante árvore. Ai, daqui é momidino aqui. Isso aqui também ficou bem bonito no outono. Olha só que lindo. Eu vou botar a mão na tarde. Que lindo. E eles estão lá. Vai comprar sorvete. Ó, tem bastante variedade. Tudo isso. Alô, tá. Tem alguma? Não? Não? Não, tá bom? Ó, tem de mara também. É de moranguinho. Ó, tudo isso. E tem de mara também. E tem de mara também, hein? Mara também. Mara também. Mara também, né? Aí, ó. Briga com seu filho, hein? Ao invés de escolher outro sabor, aí você é ruim. Pode chupar. Ah, sorvete tem que chupar ou tem que comer? Qual que fala? Não vamos chupar sorvete? Não fala assim? É. E comer sorvete, tá certo? Comer casquinha. Não, mas tá certo? Vamos comer sorvete? Qual que é certo? No português? Eu também não sei. Lamber sorvete. Lamber sorvete? Ai, lamber. Não é chupar então, não é? Louca. Ah, não tá gostoso isso aí. De machau. Queria de moranguinho. Eu quero de machau. Eu queria de moranguinho. Souza de manga? Ah, é, né? Só quero com essa casquinha, só. Pode comer tudo. O que é? Casquinha ou usa, Rich? Não. Mas esse aqui é meu. Esse aqui é de kusamoti. É uma erva. Esse aqui é o normal, branquinho. E esse aqui é de sakura. Mal gostoso de sakura. Gostei. Não, deixa eu experimentar agora outro. O que é kusamoti? Mamãe, sakusai. Iki ni tabetan, né? Não. Iki ni tabetan. Não. Iki ni tabetan. Não. Tabetan. Gabut. 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 tem bastante espécie diferente olha só essa cor então que linda incrível essa cor nossa mãe, tá bonita se vocês veem esse aqui tá parecendo um coração vamos subir lá olha que bonito que lindo sol acho que tá suado já ai gostoso vale a pena, não vale subir em cima da montanha? né? pra ver essa vista nossa, uma bonita aqui escutar os passarinhos cantar sentir o ventinho que não tem ventinho ai que bonitinho é bem diferente ai que lindo que bonitinho que bonitinho parece ou não parece? viu que bonitinho depois de andar bastante na montanha da come então vamos comer então então vamos comer vamos ver que não sairia pra não ir comer é que é mal gostoso tá sim, mirando tudo ali é água, esco-molho branco e carne moída e assim, vamos ver que isso vamos comer isso e depois aqui tudo isso? sim vamos comer vamos comer eu vou pegar uma salada mamãe, eu vou pegar uma salada e... oh dúvida oh dúvida e o espagueti também é muito gostoso e esse fepeão aqui é muito bom também é muito gostoso carbolla também é muito bom quem quiser ficar com um espaguetinho peguei esse aqui manda, deu? deixa eu escolher vamos, vamos, vamos ratinho e finquinho com hambúrguer e um bocadinho e um bocadinho e uma salatinha mágica eu vou pegar uma pano e um bocadinho 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 não sei, mas é isso mal bom esse franguinho, é mal temperado, mais gostoso gostoso né? com um pamentozinho pediu ebi, batatinha frita, sopinha de milho e macarrão você come né? o louco, ele já devorou minha sanada também ela comeu dela, comeu do papai, comeu meu ovo, comeu ebi e ainda está com fome o louco, pensei que mamãe não faz gorrana direito de casa tem de cappuccino cappuccino? isso aqui é bom? é bom quer comer? vamos junto com você está cheia, pode? está bom parece no que? no tigre parece, parece, vira aqui um pouquinho vira aqui um pouquinho, vira para cá é, parece esse pudim aqui é mó gostoso, nós pegamos esse tiranice de cappuccino não, primeira vez que nós pegamos aqui é sorvete de... sorvete de... sorvete de... sorvete de limão humm... muito gostoso bem gostoso humm... o pudim é bom ai que delícia não é gostoso é humm... humm... bem gostoso humm... humm... não é banila é de leite é de leite humm... 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 é de leite humm... esse pudim é bom é mais gostoso no carameira então nossa é uma delícia vamos devorar aqui para nós ir embora né? Isso com meu irmão. Vou subir, deixa eu achar isso. Vou fazer uma longa coisa. Você está né? Vamos lá! Chega. Engordei, engordei 10 segundos. Oi! Fazendo compra aqui no Rabesta. É um shopping. Tem aqui o Yama. Aí tem esse carro a passear, mas agora não dá funcionar. E vamos lá brincar lá então. É muito bonito aqui pra passear, pra namorar. Tem Starbucks também. Chamar um cafezinho. Tem um monte de loja pra gastar dinheiro. Aí quando a mulher fala que tem loja pra gastar dinheiro, o marido faz assim o olho. Né, amor? Olha que lindo, amor. Ai, que lindo. Gostei. Ai, tava falando da paisagem ali atrás ali, ó. Louco. Você tem que abaixar. Eu sou muito pequenininha. A minha senhora tem que fazer assim, ó. Ai, a minha senhora levantando a mão não pega você, ó. Louco. É aqui que eu gosto de fazer compra. Nesse Harvest Walk. É uma bonita aqui. Tem bastante lojas. Aí tem cinema também. Tem cinema. Tem cinema, tem lugar pras crianças brincar também. É uma bonita aqui. Essa paisagem aqui de noite fica muito bonita, né? Olha só. Que lindo. Olha o nosso quintal. Olha o nosso quintal. Até parece. Ah, que pena não dá pra brincar. Aqui tem umas pedrinhas aqui pras crianças subir. Tem esse carregador. Um monte de coisa. Eles tão brincando ali na montanhinha ali. Ai, que lindo, amor. Olha só. Olha que lindo. Olha lá. Vocês tão correndo lá. Então, vamos terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Loucos. Tchau.